É por isso que eu bebo Quem tem abrigo o corpo Vete a comida Quero que vocês vai Estou com a estrada da vida No governo da UASCO Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas até você foi uma estrada E o cansaço merda ficou Muitas pistas se escureceram E o final dessa vida chegou O final dessa vida chegou Chegou com muita felicidade Vem lá na UASCO Vem lá na UASCO Vem lá na UASCO Vem lá na UASCO Vem lá na UASCO